Eu sou a minha shopping, liberado em Natura e me sinto em Minha shopping, liberado em Natura e me sinto em Minha shopping, liberado em Natura e me sinto em Minha shopping, liberado em Natura e me sinto em Minha shopping, liberado em Natura e me sinto em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.